Do Youtube estamos apresentando agora o canal Jana e Bia Eu sou a Bia e eu sou a Jana E eu sou a Enoch, o convidado especial Que eles não sabem falar com a Ana dela, mas não façam nada E hoje a gente está apresentando uma brincadeira que a gente não sabe o nome Jana vai explicar o nome dessa brincadeira É aquela brincadeira em que ela fala, eu falo e assim vai A gente não pode parar e quem parar e quem errar Você vai ficar calado enquanto dois disputam E no final vai ter aquela pegadinha Então começa a funcionar Casa Canela Portão Pincel Fala Mesa Fata Vaca Copo Unher Prato Tinta Copo Eu? Vai Eu falo copo de novo, Nave Eu sei Errei Vai Eu entubia Pronto Aí vamos lá É Um, dois, três Sobrancelha Vassoura Sombrinha Olho Copo Cabelo Errou Eu falei copo Mas tu já tinha saído Meu Deus Agora lá De novo Um, dois, três E já Copo Tomada Tinta Olho Vacia Sobrancelha Sobrancelha Eu não vou tomar mais Foda É de mesa Meu Deus Agora elas duas vai tomar Elas duas não Elas duas não É vocês dois Me dá um menor Não, mas deixa eu logo explicar o que tem aqui dentro Sal, vinagre, colorau E ó, sal, vinagre e limão Aqui tem vinagre com limão Dá pra ver a cor disso aqui Com sal, vinagre e limão Né? Então se vocês quiserem fazer em casa pra ter certeza Não, é Mas não façam pra Não podem beber muito Pelo amor de Deus Não bebam muito Pelo amor de Deus A boca de vocês Se vocês quiserem beber Morrem Eu já bebi uma vez E isso aqui Desceu rasgando na minha E eu bebi agora em um copo Foi, se demente A gente dragou a brincadeira A gente ia começar o vídeo E ele tomou logo tudo Então vamos lá, bora É pra tomar tudo? É Tudo não Não aguento não Ah, quem mudou Ah, quem mudou Ah, quem mudou Ah, quem mudou Eu também não Eu também não Tu não Olha, vem Deixa eu Olha Poderia ter uma manguinha aqui, né Vai Vai, tu gordura Gente Olha, eu tô sentindo isso aqui Ardei, gente Isso aqui é mal Isso não faz bem Gente, não faz bem É tudo de uma vez não Não Vou morrer Tem barulho ali Vai, bora Ai Ai Gente, eu tô sentindo uma coisa aqui O negócio Vai morrer Tem muito Tem muito Tem muito Vai, vai Tá bom Eu tô mais Me aguenta A gente vai ficar do ar Vai ficar assim Quando vocês terem a noção de como é isso É só fazer em casa É uma sensação ótima Não, não façam e se casa, criança Então, vai lá Ah Pegar a bolivão, por favor Logo, vai Então, gente A gente vai sair daqui A gente não vai sair daqui A gente vai acabar com o vídeo Agora, entendeu A gente vai sair daqui depois E foi muito legal o vídeo Curta aí Comentem Se inscreva no canal Aqui na descrição Vai estar o link do nosso Facebook E do nosso Instagram Vai lá Só tem desafio pra gente Tá Beijão 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 Que sacrifício a gente fez Beijo na boca Beijo Tchau